Eu sou o marrom e não preciso de apresentação, já estou com boa cotação Só mudei a roupagem e aproveito de passagem para esclarecer Não estou a fim de aparecer, que sair da rotina Só pra ver o bicho que vai dar, vocês vão ter que me aturar Vou segurar minha barra, pois tem gente que se amarra, se eu cair no degrau, depois vão me meter o pau Já estão falando que eu peguei o bonde andando e vou me machucar Eu só estou me exibindo mal em três, já fui saindo só pra me mostrar Mas não é nada disso, estou aqui sem compromisso e não pretendo mudar O braque é só pra variar, saiu com a bola rolando, me sacudo e vou sambando Pois eu sou o marrom e já nasci com esse dom, sempre sei o que faço Quando eu chego no pedaço, nunca me dou mal, pois sei que sou bem musical Não quero ser favorita de fã, clube, faixa e fita, ganhar festival Também não sou dominada pela máquina montada que desgaste e consome Eu não quero só teu nome, sacudindo a poeira, vou mantendo a dianteira Mas eu não posso esquecer essa figura tão original Aquele que é mesmo tal, sempre fazendo visagem, ensinando malandragem cheio de moral Eu nunca vi uma coisa igual, mas eu também estou na minha E vou até o fim da linha e sei que vou chegar E ninguém vai me segurar Quero jogar de primeira e sabelando com moreira Sei que vou matar Se eu cair, você me ajuda a levantar